Tá piscando, tá gravando, salve, salve, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia Ai, ai, meu Deus do Pai Tá aqui o pariu, hein, mano Tá piscando, tá gravando, tá fazendo barulho, tá acordando todos os vizinhos, bom dia, bom dia É isso aí, Floresta de Ana totalmente regada, é isso aí, bom dia, bom dia, ótima terça-feira a todos, vamos que vamos É, a vida não é fácil não, titio Minha perna, pra falar a verdade, não sei o que tá acontecendo ainda, vou passar de novo no doutor na quinta-feira Com todos os exames que eu fiz, cintilografia e o cacete E é isso Frio, hein, pessoal, tô de calça hoje Hoje não é ruim ter vindo de bermuda, não Só de calça, mano Dia lindo, hein, pessoal, com a graça de Deus Vixe Lua cheia Vamos Vai Saí de estonteante, mano Obrigado, Deus, obrigado, bom dia, bom dia Obrigado, Iano, obrigado, achores Obrigado a todos vocês Mano, galera, boa coisa Ben Wow! Vamo, filho Vamo, mano Ora, sai de traseira, titio Pneuzinho, né, meu Ó o outro aqui, ó o outro Tá aqui o pariu, titio Corredor ainda é a turma, filhote Isso é isso aqui, mano Corredor ainda é a turma Corredor ainda é a turma É, poucas palavras Corredor Só não vai cair, mano Só não vai cair, mano Tá porra Tá de brincadeira, mano Desculpa, tosse Bom dia Da hora Isso aí é qual? 1900 É bom ver É Tá gravando o vídeo, hein? Tô Da hora Falou, meu brother Ai, caralho É isso, pessoal Vamos que vamos Levando alegria Felicidade Frio, hein, mano Frio 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 É Esse barulho que é da hora Também acho Isso aí, pessoal Obrigado pela atenção Pelo carinho de todos vocês Vamos que vamos Não dá pra enxergar Vamos enxergar aqui agora Cadê? O óculos tá aqui Salve, chores Bom dia Vamos lá Me ajuda aí Me ajuda aí É foda, hein? Caralhos Caralhos, caralhos, caralhos Ó Dez minutos certinho De casa até aqui Estrondando Valeu, pessoal Obrigado Obrigado A todos um bom dia Bom dia